Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo de compras e vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei hoje no Pingo Doce e eu vou falar pra vocês logo, essa maciata aqui gente, tá tendo promoção no Pingo Doce que você comprando da Tegente, alguns produtos você ganha 10 euros de desconto e eu comprei esse skip aqui, que é pra roupa de Rodrigo, eu já tinha comprado um do grande nas compras anteriormente a gente já tem bastante, mas como ele estava de oferta, eu comprei ele comprei essa maciata aqui que eu uso nas roupas da casa, na roupa de Rodrigo eu não uso a maciata porque esse sabão aqui ele já é completo, ele é muito cheiroso, as roupas do Rodrigo ficam super macias e bem cheirosas então eu não uso a maciata na roupa de Rodrigo e na casa que eu uso esse aqui, que ele é de algodão então na compra que eu fiz hoje, né, eu tive o desconto de 10 euros na compra de produtos, né, de detergente então eu comprei o amaciante, esse skip pra mim saiu gratuito agora eu vou mostrar pra vocês o que eu paguei, né, o que eu comprei eu vou começar logo a mostrar dali olha só, essas batatas rough, gente, original, grande elas estavam em oferta por R$99,00, eu comprei três delas, ó, uma ali, a outra aqui e essa aqui três comprei aqui um pacotão de fralda pra Sofia, a da Sofia tem ainda, mas tem pouco então pra não tá indo, né, comprando de pouquinho em pouquinho comprei lá o pacotão pra deixar do Rodrigo, não comprei porque ainda tem do Rodrigo comprei esse pacote aqui, é, de papel higiênico comprei aqui esses dois detergentes, que ele é muito consistente tava na oferta também tava por R$99,00 cada um esse suco também tava em oferta, tava por R$64,00, é de um litro eu comprei três de sabores diferentes comprei um óleo, tava de R$1,19,00 esse óleo comprei, é, essa esqueci o nome disso, gente marshmallow, né tava por R$84,00 e comprei esse pacotão aqui e ele vem várias fins tem um bocado de saquinho, vou mostrar pra vocês olhando só o saquinho ali dentro e vem variado, tava de vários sabores de fins vem dez saquinhos, olha aqui, ó dez saquetes variados, né então eu comprei esse aqui, tava em oferta por R$2,21 com dez saquinhos da Fini então tava muito bom comprei uma farinha de mandioca essa farinha de mandioca, gente custou R$1,99 o cêntimo comprei esse aqui, que é pra fazer receita, né, chocolate em pó da marca Branca Pingo Doce tava em oferta por R$0,74 comprei essa Guaraná Antártica em lata com seis unidades três euros, gente e alguns centros, eu não lembro quantos centros foi mas tava três euros e alguma coisa comprei esse danoninho que tava em oferta aqui aqui eu comprei esses bolinhos pros meninos, né, pras crianças tanto pra Sofia como pros meninos eles gostam muito essa linha, gente, da Balcona aqui em Portugal é uma linha muito boa muito boa mesmo ele vem com dez unidades também, ó e é muito gostoso né, tanto a Sofia como a Arca Clarinha eu gosto até eu gosto também comprei dois desses, desse sabor vou mostrar aqui pra vocês comprei esse outro que é o sabor diferente mas é a mesma linha comprei desse branco esse aqui é menorzinho, gente e comprei dois inguados desse, de leite aqui eu comprei isso aqui é pra guardar alimentos porque sempre quando eu compro carne eu divido, né, eu limpo e divido já a poção certa pra fazer o cozimento pra não tá descongelando a carne toda então eu comprei esse saquinho pra guardar comprei dois pacotinhos de pipoca pra micro-ondas comprei essa páprica esse da Nones também da Yoko, gente ele é da forma grande ele também tava em oferta por um euro e vinte e nove ou foi um euro e dezenove é mais ou menos isso esse leite condensado aqui lá na Estrela ele tava em oferta por noventa e nove cento comprei duas latas a outra tá aqui, ó comprei três latas dessa salsicha que tava em oferta por oitenta e quatro cêntimos vem com oito salsicha tá aqui a outra a outra tá ali do outro lado ali, ó depois eu mostro vocês lá aqui é milho milho verde é esses nesinha eu comprei quatro também dois, três quatro a páprica foram duas pápricas, né que eu mostrei já essa aqui pra vocês agora eu mostrei essa aqui eu comprei, gente esse da Nona aqui da Nestlé tá ele tava antes por antes ele tava por dois e cinquenta e nove e hoje ele tava por um e sessenta olha só o grande comprei isso aqui é pra mim fazer o feijão tava em oferta também setenta por cento cacau eu comprei pra fazer receita ele é o chocolate negro né pra culinária ele tava por setenta e quatro gente em oferta esse aqui tava de setenta e oito cêntimo também pra culinária esse aqui tívia comprei também em oferta ó um euro e vinte e quatro aqui isso aqui é chouriço, né que é aquela beijinha pra fazer feijão comprei esse azeite do galo tava em oferta por dois euros e dezenove cêntimo ou foi dezenove gente ou foi dois euros e vinte e nove tá isso aqui foi dois euros ou dezenove ou dois euros e vinte e nove esse azeite esse aqui também tava em oferta só me lembro o valor foi menos de um euro mas eu não me lembro o valor exato é deixa eu mostrar aqui comprei essa maçã né que vem um quilo já pesadinho já tudo selecionada e dois queijos ralados dessa linha da Flamengo comprei ele assim normal esse aqui tava de noventa e nove cêntimo cada um comprei aqui coco ralado aqui é limão coentro que é cheiro verde comprei um só comprei esse aqui que é saco de lixo comprei aqui banana aqui é alho cenoura um quilo aqui é cebola cebola também eu gosto de comprar elas assim pequenininhas porque geralmente quando eu uso às vezes eu uso uma pequenininha dessa pra refogar alguma coisa e aí eu não guardo e ela maior assim geralmente sobra então eu gosto de comprar sempre assim eu comprei uma dessa eu comprei uma dessa comprei uma gogete aqui é açúcar amarelo que a minha aperta por um euro também aqui é o pão brasileiro né gente que sempre quando eu faço pão preto sempre compro esse deu um euro e dezenove foram sete pães aí comprei aqui outro bicarbonato de sódio pra deixar aqui em casa porque quando começar a amalfar alguma parte da casa eu já faço a mistura né pra limpar aí eu vou mostrar aqui a vocês mais pertinho isso aqui eu comprei tava isso aqui é a máscara de carvange pra aplicar no rosto tava em oferta lá e eu comprei uma pra testar comprei dois caldos quinó aqui um de carne eu deixei de usar esses caldos gente mas sinto muita falta eu comprei pra usar de vez em quando só comprei um de galinha e comprei um de carne tava por um euro e quatro cêntimos e aqui essas tintas eu comprei pra Ana Clara que ela pediu pra comprar e tava em oferta por dois e setenta e nove comprei essa bandeja de ovos vem doze ovos esse pacote aqui de leite né que vem seis leitros um litro cada um dessa linha da Gré-Sol Gré-Sol tava por quarenta e seis a unidade cada litro saiu quarenta e seis cêntimos comprei aqui um pedaço de abóbora aqui é tomate comprei esse sucrilha aqui que também tava por uma oferta por um euro um euro e alguma coisa gente eu sei que foi um euro e alguma coisa tá é o bica bonito já mostrei pra vocês comprei esse feijão aqui de catarino comprei dois pacotes do preto comprei esse aqui foi dois euros e dezenove que eu sempre sempre quando eu faço compra eu compro porque os meninos gostam de tomar café de manhã com torrada e gostam de passar ela comprei esse aqui que é aroma de baunilha isso aqui é um três quilos de batata não é daquela outra amarelinha não essa batata é diferente gente aí aqui comprei salsicha pra churrasco isso aqui tava em oferta não sei se tá o preço aqui do lado não tá tava em oferta lá pra um euro e alguma coisinha e aí eu comprei vim quatro comprei esse sorvete aqui aí gente essa marca aqui da carte aí no brasil é da que bom tá tava pra um euro e oitenta e nove é de natas tava muito bom o preço eu comprei um já tá começando descongelando comprei esse outro aqui tívia né que eu mostrei pra vocês aquele outro esse aqui é diferente e ele tava também em oferta por um euro cinquenta e dois e vem quatro unidades também o café tava por três euros e vinte e nove esse aqui ketchup da pingo doce aqui gente é a outra salsicha da lata que eu falei pra vocês que eu comprei ali é um quilo de açúcar branco agora vou mostrar pra ver que faltou aqui eu comprei dez quilos de arroz olha só tava por sessenta e sete cêntimos cada quilo gente muito barato o arroz muito mesmo então assim sessenta e sete cêntimos no quilo de arroz né muito bom o preço aqui eu comprei vem com nove unidade olha só variada gente amassou aqui do lado agora que eu vi uma amassou acho que foi dentro da sacola quando eu vi no urbe ó vem ela com chocolate vem ela com brigadeiro vem essas de aqui ó tá bem afeta também foi dois euros e nove centos se eu não me engano gente isso aqui tá é aqui eu comprei esses bolinhos aqui que eu mostrei pra vocês né e aqui eu comprei também o wave gente que é da mesma linha dos bolinhos da balcone gente é muito bom tá eu não tô fazendo patrocínio pra ganhar nada não tá é que realmente é bom tem que ser compartilhado é os wave dessa linha aqui não provei outros mais dessa linha eu recomendo é muito bom eu comprei dois de chocolate e comprei três de limão ó dois três um dado embaixo e cada um desses gente vem cinco sachê né vem cinco unidades eu vou abrir uma deixa eu botar aqui pra eu abrir pra vocês deixa eu abrir aqui onde é que abre aqui abri aqui assim abri aqui pra vocês verem como é o tamanho do sachêzinho olha aqui então até pra criança lá né lanchar é muito bom porque já individualzinho separado então vem cinco sachêzinho desse aqui nesses pacotes e tava também oferta por noventa e quatro cêntimos gente tava muito bom aqui eu comprei quatro pacotes desse macarrão que é pen né tava gente oferta por cinquenta e quatro cêntimos cada um e esse daqui tava em oferta eu comprei quatro pacotes também tem um ali três quatro pacotes comprei esse essa duas buchinhas aqui que vai pra prato comprei essa lâmina aqui da Bic com três unidades então gente da carne eu não tirei tá porque senão vai bater a mesa mas tá aqui eu comprei peru comprei frango e comprei porco e comprei também carne de boi que aqui se chama carne de vaca tá esse aqui foi eu acho que é a perna de peru é não entre costo olha só eu paguei cinco e oitenta e oito isso aqui é de porco aqui é frango que é pernas de frango eu paguei eu paguei sete euros e setenta e oito né foram cinco quilos vou vir aqui pra vocês assim tá aqui ó e aqui é a carne de porco que é as bifanas de porco deu seis euros e setenta e seis o quilo tá de três e oitenta e nove deu um quilo setecentos e trinta já tá cortadas que eu sempre peço pra cortar lá quando eu compro e aqui as pernas de frango também já tá cortadas e aqui gente é o peru deixa eu mostrar aqui pra vocês essa perna de peru deu cinco euros e cinquenta e seis cento e já tá cortada aos gomos porque é assim que eu peço pra cortar pra guisar quando eu não coloco no forno então como eu vou guisar tudo pra cortar já os gominhos e aqui é a carne de vaca né aqui ó vitelão vitelão aqui é boi né deu oito euros e setenta e oito cêntimos o quilo estava de sete e noventa e nove ó gente então isso aqui ó é o bife bisteca né que chama aí no Brasil de boi e aqui é vaca né de vaca então é isso gente as minhas compras foram essas essa semana né gente eu vou mostrar uma nota aqui pra vocês vou mostrar logo aqui o valor pra vocês verem olha só nessas compras eu poupei setenta e três euros e quarenta e um cento e o valor total que eu paguei nessas compras foi cento e noventa e dois que é esse valor aqui gente ó cento e noventa e dois foi o valor que eu paguei nessas compras daqui dessa semana então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo né se você gostou não esquece de compartilhar deixa aqui logo seu like e se não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho pra ficar recebendo a notificação de todos os vídeos que eu irei postar beijos e até o próximo vídeo beijos e até o próximo vídeo tchau